O banco digital sueco Klarna, conhecido sobretudo pelas soluções de pagamento a prestações em compras online, chegou ao mercado português. Funcionando como um PayPal, a solução de pagamento da Klarna pode ser integrada nos sites dos comerciantes e, no momento de pagar, os clientes podem optar por um crédito instantâneo que pode ser amortizado em três prestações mensais sem juros. Em Portugal, a Klarna já tem parcerias com as lojas Trade-ins, Clum Blackpitch e Isto. Na aplicação da Klarna também é possível comprar produtos, pois esta aplicação funciona como uma megaloja que permite pesquisar e comprar, abrangendo toda a experiência de compra, desde a inspiração e descoberta até a transação. Exemplo disso são as recomendações personalizadas com base em compras anteriores e a integração de novos descontos exclusivos todas as semanas.